Enfim, e o lance do voto nulo? Eu te mandei abrir a voz para falar disso, que eu vou dar o seguinte, o voto, qual é o princípio do voto? As pessoas, elas começam a fazer mil conjecturas sobre se vai ajudar alguém, se faz bem, se faz mal, se quem está na frente, só que antes disso, existe uma coisa chamada princípio, e existe o princípio do voto. O princípio do voto diz o seguinte, que você tem que escolher o candidato que você mais gosta, só que mais que você acha que é capaz, só que existe a possibilidade, existe a possibilidade de você não achar que nenhum seja capaz, seja porque o sistema está amarrado demais, que é o que eu acho, seja porque realmente as opções não são boas, seja porque existem pessoas boas, mas elas sequer conseguem chegar a um nível de ser candidatos. Enfim, eu não estou nem levando em conta a possibilidade, por exemplo, de quem for bom é um candidato pequeno demais para vencer, eu não estou nem levando isso em conta. Eu votaria em um candidato pequeno demais para vencer se eu acreditasse que o sistema fosse possível de que ele governasse e mudasse alguma coisa. Então, o ponto é, por questão de princípio, até pelo voto ser obrigatório, se a pessoa acha que votar não adianta nada, que o sistema não deixa, que é o meu caso, ela tem a prerrogativa, inclusive prevista na lei eleitoral, de se votar nulo. Agora, se você parte para uma coisa mais, que é basicamente o que usam os candidatos que estão em segundo lugar, se eles estivessem em primeiro eles não iam usar essa prerrogativa, muito conveniente, até mesmo alguns deles mandam os seus filiados votarem nulo no segundo turno, já vi várias vezes. Então, quem está em segundo usa essa retórica, essa falácia de que, ah, porque de acordo com as estatísticas, fulano está em primeiro. Então, você tem que votar em alguém que não seja ele para poder gerar um segundo turno. É o que você tem falado aqui no Rio, que eu já ouvi em outras ocasiões e tenho ouvido isso agora. Mas isso é uma falácia, porque isso, você parte do princípio da questão conjectural e não do princípio do voto, que é você votar em quem você acredita, não importa o resultado que vai dar, entendeu? Porque se você entrar numa de querer pensar no qual resultado que vai dar, então fodeu. Então, as pesquisas dizem que o Eduardo Paes está com mais de 5% já de liderança, as perspectivas para o segundo turno também dão eleição para ele, mas que provavelmente ele vai ganhar no primeiro. Então, se você levar a última fronteira, essa questão pragmática e as pesquisas de opinião, então todo mundo vota logo nele, para ele ganhar logo e acabar a coisa, entendeu? Entendi. Se vota com pragmatismo, se vota com princípios, se vota no que você acredita. Então, não importa se o cara que você acredita tem 1%. Se você acha que ele é o melhor, ele tem que ser votado, senão ele tinha zero, ele não tinha um. Senão todo mundo ia ver na pesquisa que ele tinha zero e ninguém votaria nele. Não, se vota com pragmatismo, se vota com princípios. E é isso que falta para a população, não só em termos do pleito, em termos de eleição, como para tudo, é isso que falta para o brasileiro, é ter princípios, sabe? Que nem aquele estudo, o cara achou uma mala de dinheiro de um milionário num táxi. Não importa se o cara, mesmo que ele vier a pegar esse dinheiro que ele achou e dar a posição de caridade, está errado. Por quê? Por princípio, o dinheiro tem dono, tem que ser devolvido para o dono. Então, é uma coisa para a questão eleitoral. Por princípio, você não pode votar com pesquisa de opinião. Você não pode votar para, tipo, ah, o que é nulo, mas para a sociedade, o que é pior. Não é assim que se vota. Se vota com o que você acredita. Se o resultado que acontecer for A, B ou C, a culpa não é sua. Ninguém vai poder culpar o cara que votou nulo ou que votou em alguém. Você tem que culpar a coletividade, porque é assim que se afere as vontades das populações. Se somam as vontades individuais e se tira uma média. Então, esse negócio de dizer que quem vota nulo está ajudando fulano, isso é um pragmatismo que não se aplica para o princípio do sufragio, entendeu? Entendi. Assim, seria bom se os votos nulos fossem contabilizados. Porque, assim, se fossem contabilizados... Eles são contabilizados. Eles são? Não. No final da eleição aparece quantos votos nulos tiveram? Sim, sim, senhora. Sim, senhora. Pode olhar. Você pode olhar. Isso não é novidade, não. Porque teve a mudança da lei do TREA recentemente. Não, é verdade. Eu acho que são mesmo. Estou lembrando agora. O que mudou, e é uma coisa que também distorce em referência ao voto nulo, é que na última contagem, que é uma contagem que, por exemplo, calcula se o cara ganhou no primeiro turno ou não, ou se o cara teve a maioria dos votos para... Vamos supor que 20%, vamos supor no segundo turno, que 20%, isso eu só estou falando das eleições majoritárias, que são as de presidente, vereador, desculpa, presidente, governador, para vereador a conta é diferente. Para vereador não tem esse negócio de voto ir para o primeiro e para o segundo. Não existe. A conta é diferente. Há uma espécie de descarte, mas uma coisa é o descarte do voto, para fins de saber quem foi eleito no turno ou não, e outra coisa é o voto não ser contabilizado. São coisas totalmente diferentes. Então, realmente, há um descarte, no sentido de que, para as eleições majoritárias, vamos supor que é lei, a lei exige que exista uma maioria de votos. Então, você pode ter, vamos supor, um cara teve 40%, um cara teve 40%, outro cara teve 45%, e tiveram 15% de votos nulos, vamos supor, brancos, nulos e tal. O que teve 45%, contos são descartados, presta a conta, presta a finalidade. Os 15% de brancos e nulos, ele passa a ter 61%, sei lá, dos votos, entendeu? E aí, sim, ele consegue ter o pré-requisito eleitoral da maioria, mas a maioria com o descarte. Uma coisa é isso. A outra coisa é o voto não valer de nada, no sentido de que ele sequer é contabilizado. Mentira, ele não é contabilizado. Quem diz que ele não vale de nada porque ele não muda o Estado, ele está fazendo um juízo de valor quanto ao voto nulo. Para quem diz para mim que quem vota nulo se anula, e quem vota nulo não é cidadão, e quem vota nulo não tem direito de reclamar, e quem vota nulo está jogando o voto fora, eu inverto a retórica e boto o espelho na cara dele. Cara, o voto nulo nunca foi maioria. O voto em alguém sempre foi maioria. E nada muda com o voto em alguém. Então, eu posso dizer para você com provas de que não é o voto nulo que não muda nada, e sim o voto em alguém. Então, o exercício retórico eu posso fazer e botar o espelho na cara de quem fala para mim que o voto nulo não muda nada, entendeu? Entendi, muito bem o que você falou, e o pior é que eu concordo com tudo que você disse. É, é uma visão. Eu não estou dizendo que é honesta. Eu mesmo, honestamente, não tenho total certeza de que é a melhor escolha o voto nulo, entendeu? Porque eu entendo que no processo democrático, eventualmente, a gente precisa realmente votar no menos pior, que faz parte da democracia, e que o processo democrático tem esses problemas e que ele é lento, que a mudança acontece de forma gradual, que as pessoas têm que aprender a ir votando, talará. Então, eu me questiono muitas vezes se não seria melhor eu votar em alguém. Me questiono mesmo, eu tenho vontade de votar em alguém. Por exemplo, se eu estivesse no Rio. Não, vou falar aqui, porque, na verdade, eu não vou votar. Eu só vou justificar porque eu não voto aqui. Mas, se eu fosse votar aqui, eu votaria mesmo não tendo nenhuma opção. Tipo, eu não tenho opção, eu não acredito em nenhum candidato, mas eu votaria em um que não seja socialista, por exemplo. Entendeu? É, sabe, tem uma questão, eu entendo. Você faria uma escolha baseada no menos pior. Tem uma questão, eu vou dar um exemplo correlato, tá? Controle de armas por parte da população. Tem gente que é a favor, tem gente que é contra. Na verdade, para ser mais preciso, não existe a favor e contra. Existe todo mundo. Eu não conheço nenhuma pessoa que seja totalmente, totalmente, totalmente contra. E eu não conheço também uma pessoa que seja totalmente, totalmente, totalmente a favor. Eu vou explicar. Por quê? Mesmo os caras que são lá, os republicanos, lá norte-americanos, que são a favor, que são acusados de ser pró-arma, de dizer que tem que ser proibido a arma de... Desculpa, tem que ser permitida a arma de fogo. Se você chegar para eles e perguntar, se a gente tem uma bomba nuclear, até mesmo eles vão dizer que não. E no outro ponto da discussão, os caras que são totalmente contra tudo que for arma de fogo, que querem até polícia desarmada, sei lá, esse cara aqui é o radical. Você é o que planilha as facas do mundo, porque uma faca é uma arma. E ele diz que não. Então, é o que eu estou dizendo. Não existe ninguém totalmente a favor, nem totalmente contra. As pessoas brigam em que ponto, em que período, em que parte, em que nível, em que regulagem pode ou não pode. Entendeu? Nos Estados Unidos, o carimbo emitido é muito maior. É uma metralhadora. No Brasil, um cidadão normal pode ter até 1,40. 1,380, 32, 38. Então, é uma questão de limites. Dentro de um determinado assunto. Por que eu dei essa conta toda para falar no voto nulo? É porque todo mundo... De novo, os radicais das duas pontas, até mesmo os anarquistas, quer dizer, tem pessoas radicais de um lado, radicais do outro. E no meio termo, a gente encontra, o que a gente tem que decidir é qual é o meio termo, qual é o ponto que a gente deve seguir. E o voto nulo, a minha questão é essa. Se tivesse uma eleição hipotética, é um exercício filosófico, entre, sei lá, vou usar até clichês aí, entre Hitler, a Gengis Gann, e pega os assassinos, os malucos, os absurdos, o extremo, e Mussolini e Stalin. Em quem você votava? Você votaria no menos pior? Porra, não. Óbvio, você ia votar, votava nulo, pegava em armas, sei lá, fazia alguma merda para mudar aquela porra. Mas você não ia votar em ninguém. Então, a gente entende que, e isso também é um senso comum, acredito, não existe ninguém, eu não acredito que tenha alguém tão a favor da democracia assim, a ponto de achar que ela pode ser levada a esse extremo, que votaria em um desses. Então, na verdade, o ponto em que a gente se encontra é o seguinte, em que nível estão os atuais candidatos? Eles são Hitler, Mussolini? Não, não são. Não são tão ruins assim, isso é verdade. Eu também não sou tão idiota. Só que a gente tem uma regulagem de um nível de aceitável antes de quebrar com o paradigma, entendeu? Para mim, na minha regulagem de aceitável, estas pessoas não estão no aceitável. Entende o que eu estou dizendo? Entendi perfeitamente. Então, elas não estão no nível aceitável. E eu não acredito que votar nelas vá oferecer reais mudanças baseado até no nosso... Aí, vamos ver uma série de outras críticas ao sistema político, ao sistema partidário. É uma outra discussão que duraria horas, que eu não vou nem entrar aqui, porque senão eu vou cansar de falar e você vai cansar de me ouvir. Você criou um vídeo do Rodrigo sobre um candidato do Rio, para o vereador? Fiquei com vontade de votar nesse cara. É um advogado. Eu vi um pouquinho do ativismo dele e tal. Eu esqueci o sobrenome dele. Esqueci o nome dele. Então, esse, no caso, para vereador, seria uma opção do menos pior, né? Para você, no caso, aqui em Goiás, não está. Não sei o que é menos pior. Eu não sei se ele é um cara é bom para caralho. Eu não sei se ele é aceitável. Eu não sei. Eu entrei no site dele. A maioria das propostas eu gostei. Achei que faltavam algumas outras, como, por exemplo, ensino religioso na escola ele não fala. Eu queria muito saber a opinião dele quanto a isso. tem coisas que... Eu podia ter investigado mais o caso dele. Bernardo Santoro, tá? Do PSL, que é um partido inexpressivo, mas eu já ouvi eu já vi candidatos razoáveis, não tão razoáveis, mas eu também não tenho eu não sei a linha editorial, vamos dizer assim, a linha do partido, tá? Eu também precisaria investigar a linha do partido, até porque, conforme o próprio Rodrigo Constantino falou agora há pouco, no último post dele, você tem que investigar a linha do partido, porque é uma questão, uma fase de colocar a fé só nas pessoas e não nos partidos e nas instituições. As eleições não são só feitas de pessoas. Eu não tô nem falando de questão de proporcionalidade e o voto de um cara puxar outro, não. Mas porque o candidato ele pode ser, ele pode ser candidato, mandato do partido, não é dele, né? Obrigada, né? Isso aí é uma outra questão que eu também não vou entrar. Mas só pra finalizar o que eu tava falando antes, o ponto que eu tava dizendo é eu não sequer me aprofundei muito no Bernardo, porque eu sei que o sistema não o deixaria atuar. Mas, Filipe, você tá se contradizendo. Você não falou agora há pouco que acredita no poder do um e que você tem que fazer a sua parte, etc, etc? Você não tá sendo pragmático? É verdade. Eu não conto a isso também. Eu não devia estar pensando no poder do um. E não importa, eu sou um voto, ele é de o carro, mas dentro da casa, né? E ele que se vire depois. Começa alguma pequena mudança. Eu acho que seria mais saudável e melhor pra democracia se a maior parte das pessoas votassem em mim. porque isso ia dar uma chacoalhada no sistema e tem gente que atribui pra mim que essa chacoalhada podia ser ruim pro país, por exemplo, no aspecto econômico. Que aí podia, né, as instituições caírem com medo, o capital estrangeiro fugir do Brasil, os militares ou outras pessoas começarem a se mexer pra, né, fazer um burburinho de tomar o poder e tal. Eu acho que as coisas iam se assentar. Eu acho que ia ter uma mudança radical de como os partidos se comportam, de como a propaganda política é feita, de como o comportamento dos candidatos da população é referente a várias políticas partidárias. Eu acho que se acelerariam profundamente as mudanças das estruturas políticas que precisam de mudança urgente. Eu acho que se a maioria da população votasse nula ia fazer bem pro país. Porque, segundo a legislação, eu não tô falando de golpe, tá? Eu tô falando... Tudo isso é segunda legislação. Teriam novas... Eu não tenho certeza se com novos candidatos ou não, mas eu tenho quase certeza que novos candidatos surgiriam porque os próprios partidos iam escolher outras pessoas nas instituições, como, por exemplo, o Congresso. Eles iam se mexer pra fazer reforma política. Não, isso que você tá falando, eu concordo. Porque se aumentar demais o número de votos nulos, eles vão ver que... Óbvio, você vai ver que ninguém tá satisfeito, né? O pessoal tá mudando a mentalidade. E digo mais, até mesmo o cara que ganhou com 21% dos votos, ele não ia vir pra reeleição. O partido ia cortar esse cara e ia botar outro. Exatamente, é verdade. O partido ia cortar o cara e ia botar outro. Então, aí, aí, a gente pode vir a discordar quanto a essa ser a melhor metodologia, quanto a nível de estar... Como eu disse, não sou doido de dizer que eles são tão ruins quanto, mas se o nível de aceitabilidade da ruindade dos caras, se eles são ruins mesmo ou não, aí, aí, se discute. Eu tô... Então, eu mesmo falei que eu me questiono quanto a isso. Agora, chegar, a gente dizer, categórica e cabalmente, que o voto é idiota e que tá... Aí, desculpa, idiota é quem tá falando isso. Não, eu já falei isso. Você tá certo. Esse é o meu... Essa é a discussão. Essa é a discussão certa e a discussão errada. É a afirmação certa e a afirmação errada. Sacou? Na verdade, quando eu comecei a falar isso, na verdade, eu fico indignada, ainda fico indignada com alguns anarquistas que ficam divulgando essa reformação que, pra mim, ela não é correta, que eu fui atrás de saber disso. É parcialmente correta por um tempo. Hoje em dia, ela é totalmente equivocada. Então, e... É... E... Como se fizesse passando essa reformação errada e isso me deixa muito... Mesmo que eu não goste do que tá acontecendo, eu não posso mentir, entendeu? E o pessoal, os anarquistas, mentem pra... ou são muito retardados ou são mentindo. Aí eu fiquei meio chateada com isso. Daí eu ficava falando, eu fiquei pensando, falei, gente, se não vai mudar a eleição, se não vai ter outra eleição, quem, geralmente, quem tá em primeiro lugar, geralmente, não são os melhores, certo? Sim. É... Geralmente, são os piores, não são os menos piores. Aham. Então, o que que eu vou fazer? Vou usar o voto, vou usar a política, né? Vou usar meu voto pra pelo menos atrapalhar um pouco quem tá na frente. Mas o que você tá me falando agora, eu nunca tinha pensado por esse ponto de vista. Que é... Não, que é excelente, que é exatamente... Eu concordo plenamente. E hoje eu queria estar em Anápolis pra poder votar nulo. Eu podia não votar, eu podia justificar, sei lá, puta merda, de seis reais, sei lá. Mas eu faço a questão de votar e votar nulo. Por esses motivos que eu falei e até mesmo pela questão da obrigatoriedade do voto. Porque eu vou lá pra votar nulo pelo jeito que eu sou contra as pessoas serem obrigadas a votar. É uma outra coisa que... Exatamente, eu tenho isso. Faz parte do meu pacote, entendeu?